Eu sou o professor Orlando Alves. Iniciaticamente eu tenho o meu nome chamado Shaivavidhinyamnacharya e hoje eu gostaria de falar sobre essa confusão que existe de opiniões a respeito do Vedanta com o Shaivismo de Cachemiro. Isso é uma coisa para mim delicada e eu vou ter que ser sincero aqui. Espero que alguém que tenha cometido alguns enganos não se ofenda e procure corrigir. Eu vou dar algumas dicas de como você vai fazer isso e você que vai ter que ter decisão pessoal para poder arrumar isso. Isso não se arruma com o texto. Isso se arruma ao decorrer de anos dentro de um processo espiritual. Então você vai ter que escolher a escola, vai ter que escolher um preceptor ou um guru, se ele for competente para te ensinar. Realmente, gurus tem um monte por aí. Eu só não sei quais ou quantos são competentes o suficiente para falar das escrituras e te dar exemplo para que você siga, tá? De coisas que ele realmente faça e tenha peso realmente. Como diz a própria palavra guru que vem da raiz gã e rã, que é aquele que tem peso, ou aquele que acende a luz no meio da escuridão, que te clareia coisas que você não consegue enxergar. Tá bom? A primeira delas que eu vou comentar a respeito do Shaivismo de Cachemiro e da espiritualidade, nós temos uma realidade espiritualista. Isso é um lema do Shaivismo de Cachemiro. Sendo uma realidade espiritualista, para nós, o absoluto, único, é Shiva. Não importa quantos deuses tem no Vedanta. Tá bom? Então quando eu adoro, aqui atrás eu tenho Ganesha, eu tenho Durga à minha esquerda aqui, para você seria a sua direita, aqui atrás de mim está Durga, e aqui atrás de mim está o Shiva Linga com um tridente aqui do lado. É um tridente e eu tenho ali uma imagem pequenininha que a minha guru me deu, de Mahakala. O murte de Mahakala não está aqui, está no Shanstan. Shanstan é um instituto, é um centro de estudos espirituais elevados, que fica lá em Maripurã. É lá que tem o murte vivo de Shiva. Essa pedra que está aqui atrás é Shiva também, com três listas, e ela sai do Nármada, um rio sagrado, um dos sete rios sagrados da Índia, e ela vem rolando e naturalmente ela sai com essa lista, mostrando que Deus dá isso para os devotos, para a gente poder adorar Ele e lembrar dEle sempre. Então esse é um Linga, que é uma forma de xalagrama, é um xalagrama numa forma de Linga. É uma outra composição de devoção a Shiva. Então o Shaivismo, nós adoramos, tem gente que confunde e acha que o Shaivismo não se adora em imagens. Quem acha isso está enganado. Shiva existe sem forma e com forma. Para o Brasil, eu adotei ter no altar as imagens, inclusive, o murte vivo de Deus, que tanto nos tantras quanto no Vedantra, na via iniciática mais forte, que é o Shruti, as revelações, elas determinam e exortam que nós devemos adorar a Deus e cada um deve escolher a identificação melhor que tem. Hoje a minha identificação é por Shrikanta Bhairaba. Shrikanta Bhairaba é a forma confidencial de Shiva no Shaivismo de Cachimeira. Essa forma sendo confidencial não é todo mundo que pode chegar. Você pode, na verdade, fazer. Você só não vai fazer certo. Expressar sobre o Shaivismo sem você ler, sem você passar por um processo espiritual, sem estudar com alguém sério. Eu, por exemplo, tenho minha guru até hoje, mesmo tendo me tornado um mestre espiritual, um representante que é raro no mundo dentro dessa tradição, a minha guru continua viva e eu continuo tendo todo o amor devocional a ela. As pessoas de hoje, elas querem falar de uma vida espiritual sem seguir nada. Está certo? Então, quando você faz isso, você está falando coisas da sua cabeça como se as coisas virassem uma realidade a partir do que você fala. Você precisa ter um cuidado de que esses princípios das Escrituras existem para as pessoas que seguem, para as pessoas que são adeptas e para aquelas que têm propensão espiritual. Isso não vira uma proibição você falar. O único problema é que você não é adepto. Então, você vai incorrer em erros, que é o que eu sempre leio, na maioria das vezes. Eu sei que são erros inocentes, mas dentro do campo das Escrituras, isso não é muito cabível. Porque as Escrituras, vamos entender melhor essa realidade espiritualista, esse conhecimento é absoluto dentro do Shaivismo. Dentro do monismo, de Shankara, ele é preciso. Está bom? Ele é preciso. Sendo preciso, ele só vai ser preciso se uma pessoa estudar ele de uma forma primaz. Ela tem que ter um guru, ela tem que ter um processo de vida, um tempo da vida dela gasto com isso. Depois, ela passa o resto da vida se aprimorando, porque isso não tem limite. E, geralmente, as pessoas já expressam que sabem o que estão falando já, sem passar por nada. Algumas se dão até nomes próprios e viram personagens e tudo mais. Então, a realidade espiritualista do Shaivismo é que o Shaivismo de Cachemira é único. Não pode ser comparado ao Vedanta, assim como o Vedanta não pode ser comparado ao Shaivismo de Cachemira. Isso não quer dizer que eles são linhas opostas, inimigas. Ou eu, ah, o Atchari é contra o Vedanta, eu não sou contra o Vedanta, está bom? Inclusive, eu sou um grande examinador do Vedanta. Eu acho que no Brasil, eu fui um dos que mais escrevi sobre o Vedanta, para esclarecimento das pessoas. Só que eu não sou Vedantim, está certo? O processo do Vedanta é um. O processo do Shaivismo de Cachemira é outro, gente. Então, por exemplo, no Vedanta tem Varnashram. O Varnashram são os processos da vida, são as fases da vida que uma pessoa tem que seguir e dividir em etapas a vida. E no final, quando os filhos estiverem grandes ou elas chegarem a se aposentar, ela pode largar a aposentadoria dela para a esposa e renunciar ao mundo completamente, não voltar mais, nem a visitar o filho, nem lembrar que uma esposa existiu. Então, ela pode renunciar. E tem pessoas que já renunciam antes, viram brahmanis, viram suamis, né? Alguns se tornam outros níveis de guru, que são os sannyasis, acharyas, sadhus, panditsis e outras coisas. São classes. No Shaivismo de Cachemira, ninguém precisa renunciar a nada. Só que você renuncia às opções mundanas, às coisas baixas. Isso não quer dizer que não renunciando você deixe de ter princípios, ética, você deixe de orar, você deixe de se dedicar a Shiva por isso. Até porque Shiva é um dos deuses mais exigentes que a Índia tem manifestado para o ser humano. Então, poucas pessoas são aprimoradas dentro de uma visão do Shaivismo no mundo. Se todo mundo fala do Shaivismo, o Shaivismo já está bastante banalizado no senso geral. No senso preciso, ele continua o mesmo. Só algumas pessoas conseguem falar bem, expressar e entender isso bem, porque elas vivenciam isso. Não só vivenciam agora, como sempre vivenciaram e passaram por um processo espiritual, que é o que vai te dar respeito espiritual, que nós chamamos de status espiritual. Tá bom? Ninguém na Índia, você vai sair daqui do Brasil e na Índia ser respeitado. Você só vai ser respeitado quando você tiver o status. Com quem você estudou, quanto tempo e o que você sabe, alguém vai te aferir para saber o que você sabe. Isso é muito importante, você saber. Se você não sabe, fica na internet digitando, achando que você está tendo status espiritual, isso não vai te dar nada. Pode te dar até o escurecimento, porque vai te dar só uma concepção intelectual, que nós chamamos, você vai estar atuando no campo de tita, no campo da mente, do intelecto. De um intelecto, que muitas vezes, só por agir dessa forma, já é considerado limitado. Certo? Se você agir no campo de tita, que é o campo da consciência espiritual, quer dizer que você vai estar dentro de um campo de análise diferente, de uma lógica meio decorada de texto, que é escrito na internet, de livros que já escreveram sobre aquilo, de pessoas que já expressaram por inspiração a transliteração do sanskruta, pessoas que passam anos e anos, e aí quando as pessoas vão expressar, elas expressam aquilo que elas lêem, copiam o texto, cola, que agora é uma era assim, todo mundo copia. Por isso que elas erram, porque elas não sabem o que estão escrevendo e nem falando. Tá bom? Então eu estou aqui, humildemente, te explicando isso, para você que gosta dessas coisas espirituais, ou de linhas espirituais, faça essa coisa séria. Tá bom? Se você, para estudar, tem que ser sério, Então, para aprender uma tradição que tem sânscrito, tem letras, tem literatura, tem história, tem história antiga, tem física, tem metafísica, tem diferentes visões filosóficas, mais a visão filosófica da tradição, que não é uma coisa simples, não é só uma teoria. Vocês pensam que uma visão filosófica da Índia é só uma teoria. Tá bom? Não é só uma teoria. Ela tem fundamentos, tanto linguísticos, para expressar essa visão, por isso que vocês erram, porque vocês querem expressar visões do Vedanta dentro do Shaivismo de Cachimeira. Isso é um erro crasso, bem, assim, bem ofensivo. Tá bom? A esse caminho espiritual tão sublime, tão puro. Tá bom? Tentem ser mais puros, assim. Procure alguém para estudar, né? Procure alguém para vocês vivenciar, passar um tempo da vida. Se vocês têm vontade, não precisa ter pressa. Porque quem for devoto, Deus vai derramar misericórdia, vai derramar bênçãos, vai derramar cripa, vai derramar tudo o que você precisa se você for atrás, porque é de graça as coisas de Deus. Você pode pagar por um livro, pela aula do professor de um guro, porque ele gasta o tempo dele com um meu e outro, você vai dar uma contribuição. É isso que você vai fazer. Você nunca vai pagar. Eu nunca consegui pagar a minha bura, o que ela fez por mim. Então, você tem que se tornar sério. Você tem que se tornar acreditável quando falar de uma tradição. Tradição, não linha de yoga. Quando você quiser falar de Hatha Yoga, linhas de yoga mais comuns, é mais fácil de falar, porque ela não é uma tradição. Ela é apenas uma linha. Uma linha é uma coisa que todo mundo pode fazer. Ler um livro, fazer na visão dela e seguir. O Shaivismo de Cachimira é um pouquinho diferente, porque ele foi passado desde Shiva, sem quebras, e com características específicas detectadas nos adeptos. Está certo? Então, quando uma pessoa é reconhecida como um adepto, seja que nível for ele, seja acharya, seja pandita. Um acharya é um pandita também, mas tem gente que é só pandita. Tem gente que é um pandita acharya, um erudito e mais um preceptor. Tem gente que é um erudito de peso. E Cachimira é um esplendor para mostrar isso na prática. Todos são muito bem formados, como o Vedanta ortodoxo também é. Ortodoxo, não é um Vedanta comum. Vedanta, seria melhor eu expressar até a tradição védica. Nem todo mundo chega no védico. Existe muita propaganda védica, muito marketing védico. Mas o védico, desculpa, não está muito por aqui, porque precisa do sanscruto. Precisa de uma precisão do sanscruto e da percepção espiritual. É ali que você chega no védico. E isso precisa de um processo bem longo, com pessoas competentes. Está bom? Então, olha, entenda isso da forma mais carinhosa, por favor. Está bom? Eu vou continuar no outro vídeo, para não estender muito neste. Para que eu expresse a diferença do Vedanta com o Shaivismo de Cachimira. Para ver se a gente chega em uma concepção, pelo menos mental, do que é isso. Para a gente evitar certos erros, certas discrepâncias espirituais. Está bom? On Namaste Vai. Vamos lá. Obrigado.